Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! A véia tá aqui de novo e, mais uma vez, ela está na praia, galera! Quem viu ela na praia aí da última vez que a gente jogou, ela está aqui no Prankster 3D, que é um game oficial dos mesmos criadores do Professora Malvada, onde a gente tem que trollar a véia e nos dão duas opções de troll. E a gente tem que acertar, e é muito engraçado porque as animações são incríveis, galera! Os gráficos, é tudo perfeito e é muito divertido! Galera, quem conhece o Prankster 3D, comenta aí, eu! E como a véia continua na praia, eu vou deixar mais uma vez de palavra secreta, praia! Quem gosta de praia aí, gente? Praia é muito divertido, praia é muito gostoso, ainda mais nesse calorão que tá começando a fazer, né, gente? Perto do verão. Ô, meu Deus! Quem gosta de se enterrar na praia, se jogar dentro d'água... Galera, vai deixando, então, aí a palavra secreta, mas tem que deixar o likezinho, beleza? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, e bora ver como a gente vai trollar a véia. Tá mandando a gente... Eita, lasqueira! Tá mandando a gente trollar o guarda-sol da véia, e tem a opção de tesouro ou carne. Gente, eu acho que se eu colocar uma carne no guarda-sol, do jeito que a véia é, ela vai pegar a carne e fazer um churrasco. Quem é que vai se assustar com uma carne, gente? Se eu pegar a tesoura, eu acho que eu vou cortar o guarda-sol, aí vai ficar um monte de buraco, e a véia vai ficar toda com um bronzeado errado. Então, eu vou escolher a tesoura, e eu espero muito que dê certo. Tesoura! Bora lá! Olha lá, galera! Ó, como eu imaginei... Ó, cortamos uma carinha feliz! Eu acho que ela vai se bronzear e vai ficar uma carinha feliz, será? Olha lá, galera! Olha isso, galera! Gente, ficou uma carinha feliz, bronzeada na cara dela! Ai, ela ficou muito brava, gente! Ela ficou muito brava! E aqui no Prankster 3D, as trollagens não são só... Não é só uma trollagem, é uma trollagem composta de várias. Então, a gente tem que continuar agora a troll. E a troll se chama Sun Tend Lotion. É a loção de bronzear. A gente tem a opção de colocar tinta ou loção de bronzear. Gente, eu acho que se colocar a loção de bronzear, ela pode, de repente, conseguir bronzear onde ela não tá bronzeada. E aí, a carinha não vai ficar mais ali, aparente. Aquela mancha que ficou ali. Então, eu vou colocar tinta. Meu Deus do céu, será que isso vai dar certo, Renatinha? Tinta! Agora eu tô na dúvida, mas vou tentar. Olha lá a tinta. Gente, ó, tá passando tinta na cara! Lascou, olha isso! Piorou tudo! Meu Deus do céu, a veia ficou toda pintada. E, ó, mais uma subtrol. A gente vai ter que sabotar a cadeira dela. E a gente pode sabotar com um roller, tipo uma manivela. Eu acho que é uma manivela, galera. Ou uma faca. Hum, bem estranho isso, hein? Eu vou tentar a manivela, sei lá, vamos ver. Olha lá, olha lá, ó, a manivela. Ué? Eita, lasqueira! Por sorte, consegui, galera. Olha que maneiro! Ganhei uma roupa nova da veia, galera! Ganhei um roupão! Pra isso, eu tenho que assistir um anúncio. Eu vou ganhar esse roupão da veia aqui. Vamos pra próxima troll! Bora lá, galera! Olha! A veia, você tá fazendo bem pela humanidade, nem acredito! Gente, a veia tá fazendo bem. Ela tá catando os lixos da praia e colocando num saco de lixo. Eu não queria trollar ela, porque ela tá fazendo bem. Só que tá mandando a gente trollar ela. Cês tão vendo, gente? Ela tá catando as latinhas. Aliás, não joguem latinha. Não joguem lixo na areia. Guarda o lixinho, leva pra casa e joga no lixo de casa, né, gente? Pode poluir as praias. Pode machucar os animaizinhos das praias. Faz mal pros peixes. Faz mal pra tudo. Então, a veia, pela primeira vez, eu tô vendo ela fazer uma coisa boa aqui pra humanidade. Ela tá catando o lixo da praia. A gente vai ter que trollar? Vai! Mas na vida real, não trollaria, gente. Porque ela tá fazendo certo. Então, tem aqui a opção borracha ou mola. A gente tem que sabotar, trollar o pauzinho dela. Esse bastão dela. Mola, será? Borracha. Tô muito na dúvida. Essa eu não faço ideia. Nenhum dos dois tá fazendo sentido nenhum pra mim, galera. Então, vou chutar a mola. Não, não posso chutar a mola. Senão, eu vou sair quicando, né? Se eu chutar a mola, eu vou sair quicando por aí. Eu quis dizer que eu vou escolher a mola, galera. E vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Ah lá, peguei uma mola, pus no bastão. E agora? O que que aconteceu? Conseguimos! Deu ruim. E agora a gente tem que sabotar a sacola de lixo dela. O que eu acho muito errado. Porque ela tá fazendo bem pra humanidade. Mas como é um game, a gente vai sabotar aqui. Pode ser com um prego ou uma tesoura. Galera, o prego só faria um furinho. E a tesoura vai fazer cair tudo. Então, vou escolher a tesoura. Olha lá, ó. Tadinho. Caiu todos os lixos na praia. A gente devia... Que isso, gente? Galera, não sei por que. Deu certo. Ela gostou. Eu acho que ela se revoltou. Falou, ah, já não vou catar malixo nenhum mesmo. Vou jogar golfe de lixo. Parece que ela tava jogando golfe de lixo, né, povo? Bom, não sei. Vamos tentar de novo. E vamos ver o que que vai acontecer. Olha lá, gente. Véia fazendo bem pela humanidade pela primeira vez no game dela. Catão do lixo. E a gente tem que trollar. Então, vamos sabotar com a mola. Que a gente já sabe que dá certo. Mola, beleza. Vai lá. Molinha, molinha. Ela dá um giratório ali, galera. É muito engraçado. E agora, eu tinha colocado a tesoura e ela tinha gostado. Então, um prego. Vamos ver. Que isso? Ah, gente. Fincou o lixo na areia. E ela não consegue andar, ó. Ah lá, ó. Ela ficou presa. Ela ficou presa. Ah, meu Deus. Que isso, véia? Como é que tu conseguiu fazer isso? Foi parar dentro d'água. E tem uma boia. E aí, ela... Gente, ó, véia. Relaxando. Oh, vida boa, véia. Que vida boa, véia. Relaxar na boia. E agora, a gente vai ter que trollar essa boia dela com um alfinete ou com uma corda. Eu acho que se a gente tacar um alfinete na boia, galera, a boia vai explodir e a véia vai sair voando por aí. A corda, eu não sei o que que aconteceria. A corda não de acordar. A corda da corda. Eu não sei mesmo, gente. Eu acho que eu vou pôr o pin. Vamos ver. Furei. Beleza. Olha lá o que eu imaginei, galera. Foi voando por aí. Ai, caiu de cara dentro d'água. Caiu, meu Deus do céu. Tadinha da véia, gente. Olha lá. Conseguimos, beleza. Mas como eu sempre falo aqui, as trolls do Prankster são mais curtinhas. Então, a gente consegue fazer mais trolls, beleza? Então, continua aí que eu vou fazer mais troll. Mas deixa o like, se inscreve no canal e não esquece a palavra secreta. Bora para a próxima troll. Gente, eles estão no escorrega com a roupa nova que eu ganhei. Galera, eles estão no escorrega, o véia, a véia, se divertindo. Olha isso. E agora? A gente vai ter que trollar o escorrega dela. Ah, mas ela estava tão feliz com o Francis. Gente, hoje a véia está boazinha. Ela catou lixo, está se divertindo, não está querendo fazer mal para ninguém. Mas é um game, a gente tem que trollar a véia. E vamos ver o que a gente vai fazer nesse escorregador. Ou a gente vai aquecer ele com um foguinho, eu esqueci como chama, um fogareiro. Ou a gente vai pintar o escorrega. Gente, se eu pintar o escorrega, é capaz da véia gostar. Porque ela pode falar assim, ai, está tão bonito. Estava véio mesmo. Estava véio como eu, escorrega. Ele pintado ficou mais bonito e novo. Então, eu vou aquecer, gente. Meu Deus do céu, não façam isso, hein. Eu vou aquecer o escorrega dela, que eu acho que ela vai queimar o bumbum. Vamos ver, gente. Olha lá, galera. Estou aquecendo minha nossa coitada da véia, gente. Ai, meu bumbum. Eu acertei. Gente, o Francis ficou muito preocupado. Ai, ela decidiu. Gente, ela está se divertindo muito hoje. Ela decidiu ir para o balanço. Olha que maneiro, gente. Quem curte aí um balanço, a véia curte, pelo visto. E a gente vai ter que trollar o balanço da véia com um foguete ou com uma serra. Gente, o que um foguete vai fazer aqui que eu não faço? É tipo um fogo de artifício, eu acho. O que eu vou fazer aqui com um foguete? Acho que não. Eu vou cortar, que aí a véia... A pobre, coitada da véia, vai cair do balanço. Vamos ver. Vou cortar. Cortei. Olha lá, ó. E agora? Ué? Ah, mas cortei errado também, sou trouxa. A véia caiu igual um sapo, galera. Não caiu engraçado? Bom, errei, né? Eu cortei errado, pelo visto. Vamos tentar de novo. Olha lá, galera. Gente, muito animada a véia na escorrega toda, feliz e contente. Vai, véiota. Olha que escorrega maneiro. Então, primeiro a gente sabe que é certo. A gente vai aquecer o escorrega da véia. Olha lá, ó. Que ela vai ficar desesperada. Vai queimar o bumbum. Coitadinha da véia, gente. Queimou o bumbum. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu não vou cortar, porque eu já vi que eu sou meio trouxa. Corte errado. Eu vou pôr o foguete. Vamos ver. O que que vai? Gente, a véia vai pro espaço. Olha isso! Galera, a véia virou fogos de artifício, coitada. Minha nossa senhora, coitada da véia, meu povo. Gente, acho que ainda dá tempo da gente fazer mais uma troca. Então, bora pra próxima troca. Bora lá. Olha, a véia vai jogar beisebol com o Francis. Bateu na bola, gente. Gente, a véia tá muito esportista. E a gente pode jogar uma granada ou uma bola. Hum, vou jogar uma granada. Ah, paintball. Não é uma bola qualquer. São aquelas bolinhas que estouram de paintball. Mas eu acho que uma granada vai ser mais sinistro, né, povo? Olha a pose do Francis. Olha a pose do Francis pra arremessar a bola. Eu acho que se ele tacar uma granada, a véia vai explodir. Minha nossa senhora, coitadinha da véia. Eu vou tentar a granada, vamos ver. Ó, troquei. Granada. Minha nossa, será que a véia vai rebater? A véia rebateu e explodiu, meu povo. Coitada. E agora? E agora? Ela pegou a bola. E agora? A gente tem que trolar a pegada da bola. Ou a gente põe uma bola de boliche, ou a gente põe uma fralda. Gente, se tivesse escrito fralda suja, eu colocaria uma fralda suja. Que eu acho que é um monte de número dois na véia. Mas, como não tá dizendo que é uma fralda suja, eu vou pôr a bola de boliche e ver o que que acontece. Vamos lá. Ah lá, ó. Pus a bola de boliche. A véia pegou. Galera, deu certo. A véia pegou. Então, deve ser a fralda mesmo. Vamos tentar de novo. Olha lá. Primeiro, a gente já sabe que tem que ser a granada, que a véia vai explodir. Coitadinha, coitadinha. Olha lá. Granada, beleza. E aí, pegou a granada, né, Francis, Francisco? E ela explodiu com a granada do Francis. E agora eu vou colocar a fralda e vamos ver no que que vai dar, gente. Será que a fralda é fralda suja e não tá escrito? Vamos pôr, ó. Fralda. Pega aí, Francis. Taca a fralda na véia. A fralda... Ai, eu acho que a fralda... Não, não tava suja. Tava, porque ela tá indo se limpar. Não tá? Ah lá, o Francis deu um lencinho. Ou a gente dá papel gênico ou toalha. Hum, não sei. Vou pôr toalha. Sei lá. Os dois parecem bons pra mim. Dei uma toalha. E agora... Ah, a toalha vai funcionar. Galera, lascou. A toalha funcionou. Então, a gente vai ter que tentar de novo. E vamos ver o que que vai... Qual a diferença? Vamos ver. Ó, já sabemos. Voltamos tudo aqui. Tá bom, Francis? Tá com uma granada na véia, Francis. Granada. Já sabemos que o outro é fralda. Que, pelo visto, era suja. Mas não tem escrito fralda suja, galera. Olha lá, ó. A véia explodiu. E agora vai ser a fralda. Agora eu não consigo ver como é que o papel gênico não deu certo. Mas vai dar certo. Não. A toalha não deu certo. Mas vai dar certo o papel gênico. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó a fralda. Meu Deus do céu. Tadinha da véia. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar o papel gênico. E o que que vai acontecer? Ah, é porque tá sujo. Mas ele não explica que ia tá sujo. Vai sujar mais ainda, eu acho. Vai sujar mais ainda, meu Deus do céu. A véia ficou muito brava. Galera, conseguimos. Já fizemos bastante troll hoje aqui. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.